Bem-vindo ao canal Amarta no Japão E nós vamos, vou lá passear com o Choco, né Choco? Tá doido pra sair? Saiu um solzinho, fez um tempinho bom Então vamos lá passear, vamos Choco? Vamos Esse menino gosta de passear com só ele, olha como que ele tá Diz que tá de roupinha, ó Tá de roupinha pra não pegar friagem a criança Vamos lá, criança, dá uma volta aí pelo bairro Né Choco? Choco? Dá um oi aqui, Choco? Dá um oi aqui, Choco? Choco, mostra sua carinha aqui, aqui Dá um oi aqui, aqui Pessoal, eu quero aproveitar e falar pra vocês, meus amigos Não coloca três carinhas nos comentários Não escreve assim, deixei o meu like, super like Porque gente, isso é palavras de spam É coisas que não pode escrever Então quando eu comecei eu não sabia também Mas como eu estou estudando um pouco agora, né? Eu tô aprendendo e eu quero passar pra vocês também que não sabem, né? Tem gente que coloca de sacanagem Esses dias eu tava em casa Aí eu tava lá mexendo no telefone Aí eu vi lá um ao vivo lá, uma live ao vivo lá que tinha Aqui no Japão era duas e pouco da tarde Então no Brasil era duas e pouco da manhã Era uma live de uns rapazes que tava fazendo de negócio de game E o cara colocou mais sem carinha Mais sem carinha Eles colocaram lá nos comentários, né? Da live do rapaz O rapaz falou Ô rapaz, o que é isso? Pra que esse monte de carinha aí? Então, gente Deixa eu virar aqui minha câmera Pera aí, Choco Então, gente, não coloca Que isso daí é spam Né, Choco? Choco, espera Então, não coloca É super like Deixei o meu like Já me inscrevi Entendeu? Não escreve essas coisas, pessoal Porque isso daí é spam E eu não vou poder nem responder seu comentário Porque se eu responder seu comentário Eu vou tá perdendo inscrito Eu já perdi muito inscrito Era pra mim tá com mais inscrito Por causa de comentários com spam, né? Então, você, minha amiga Que tá começando agora Que não sabe Entendeu? Então, dá uma estudadinha Dá uma pesquisada aí O que que pode escrever O que que não pode Coloca Não coloca muita carinha não, gente Uma, duas só Se você colocar três Já é spam Super like Já me inscrevi Já deixei o meu like Sabe? Vou retribuir Tudo isso não pode, gente E tem outras coisas mais também, sabe? Então, à medida que eu for aprendendo Eu também vou passando pra vocês Porque eu também não sei tudo, né? Né, Tioco? Vamos, Tioco? Andando? Vamos? Vamos que vem vindo carro ali Então, é isso aí, pessoal Vamos crescer junto Somar força juntos, né? E o que um aprender É passar pro outro Ensinar o outro, né? Eita, tio O senhor parou bem aí No meio da rua, hein? Tá perdido? Procurando endereço À medida que eu for aprendendo Eu vou passando também Né? Porque conhecimento Não é pra gente guardar É pra gente passar Ensinar também Olha que carrinho legal Olha, cabe uma pessoa só, gente Olha lá Ai, que bonitinho Deve ser caro É elétrico Olha lá, Tioco Comprar um daquele Pra nós dois passear juntos Ai, Jesus Vamos lá passear, Tioco Vamos dar as voltas aí na rua Vamos dar as voltas Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Peraí, Tioco O Tioco não deixa Ó, ainda tem neve aqui, ó Já descongelou bastante a neve Mas ainda tem aqui, ó, gente Espera, Tioco Você não se comporta não, Tioco Espera aí Olha aqui, ó Ainda tem neve ainda Hoje saiu um solzinho Tá descongelando Pera, Tioco Vamos lá ver se eu tomo Seu amigo ali É isso aí, pessoal O vídeo de hoje é esse Só pra deixar o recadinho Pra vocês E eu andando aqui com o Tioco Até o próximo vídeo Todos fiquem bem Muito obrigada Aos novos inscritos Continue aí Que vocês vão saber Mais da minha vida Aqui no Japão E vou mostrar mais coisas Aqui do Japão Pra vocês Até o próximo Fui, bye bye Tchau, tchau Obrigado.